Música 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 Sim, obrigado. Boa noite, senhor. Boa noite. Passe-se. Gilberto Ezú, certo? Sim, senhor. Eu passei o seu currículo, Bité. E eu tenho que ser honesto com você, eu não estou realmente impressionado com o que eu tenho nesse fio. Especialmente quando você fala sobre os seus garantidos. Você não nos contou onde eles moram ou o que eles fazem para um tempo? Eles dois moram aqui na Honnitcha. O outro é meu irmão. E outro é meu irmão. E outro é meu irmão. Sr. Ezú, como eu deveria saber? Eu não sou um profeta. O outro é meu irmão. Você vê, Sr. Ezú, e, senhor. Sim, Ejean. Olá, senhor. Demakita é aqui para ver você. Ah, Anabelle. Eu vou enviar ela sua breve. Ok, senhor. Obrigado. Mr. Ezú, meu secretário vai dizer o que fazer. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu vou te daria isso, senhor. Oh, meu Deus. Ele é morreu. 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 O homem depois da casa. Obrigado. Obrigado. A mãe tem uma batida. Oh, está melhor. Desculpe, eu já esti aqui antes dela. Eu estou esperando aqui por muito tempo. Just relax, ok? Relax. You don't know her relationship with the boss. Please. Ok. Yes. I hate to confess. I hate to confess. He runs as peace rock- intelligence. Mutta todos know what he is. I am sorry. O que você está aqui? O que você está aqui? Uma mulher veio aqui esta noite. Quem é ela e o que ela quer? Ela veio com a Casual de Tokima. A Soda está vendendo algumas pessoas com o crédito. Ela veio para saber se ela pode vendê-la com o crédito. Escute, Antony. Eu não estou dirigindo uma organização. Isso não é uma organização de charity. Se ela quer crédito, ela deve ir para o bondo. Eu não estou com o bondo. Eu sou sua esposa. E nós temos diferentes abordagens para o negócio. Não crédito vem amanhã. E quando ela vem amanhã, ela vem o seguinte dia. E quando ela vem amanhã, ela vem o seguinte dia. Você é o único que veio a mente. Eu conheço a Bond Bank muito bem. Eu acho que você está fazendo isso. Eu acho que você está fazendo isso. E aí, você está fazendo isso. Você está fazendo isso. E aí, você está fazendo isso. Eu vou conversar com meus managers. E aí, nós vamos ver o que podemos fazer sobre isso. Mas... Eu não estou acostumbrado a fazer negócios com qualquer banco que eu não sei nada. Eu só queria salvar uma amiga. Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... 裡ímos que te apenas achedificam... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Isso é importante. Eu gostei. Sou que eu gostei. Eu gostei também. Eu gostei. Eu gostei muito. Você é o que não tre Carter, você gostei hoje? Por favor, meu irmão, não deixe seu help, tudo está bem. Eu vi pessoas trocar em e fora da sua face. Mesmo que nós falamos, há pessoas que estão lá na sua recepção, esperando. Eu não entendo. O que está acontecendo? Meu irmão, o que podemos fazer? Desde que Deus nos deu enormes recursos, a única responsabilidade que nós temos é distribuir a nossa recepção. Isso é o sábado que o Senhor Deus me pediu para ir e prestar. Realmente? Eu ainda não entendo o que você quer dizer com isso. Sim, eles são as pessoas que me dão para o crédito. Meu irmão, as pessoas que não têm razão para não ser sucesso. Você quer dizer que você lhe dão para o crédito? Para Deus ser a glória. Por quanto tempo isso aconteceu? Muito tempo. E esse tempo? A mais de razão que devemos dar para o tempo. Meu irmão... Afo-Fo-Fo-Erika, Anadistam. Quando eu vejo que as pessoas sofrem, meu coração é desacentado. Quando eu vejo que as pessoas sofrem, meu coração é desacentado. E eu acho que o que alguns de nós devemos fazer para fazer a sociedade um lugar melhor, é dar para dar. Eu não sei mesmo por que eu estava olhando tão confuso. Eu esqueci de que você fosse do mundo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ei! Ei! Olha, eu não sei. 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 Não, o dia é tão jovem. Eu esqueci do drinks. Ah, eu não sei. Você quer que já se faça. Eu não sei. Eu vou fazer a minha mãe primeiro. Ok. Ei, Gorgia. 10,000 dólares. Eu vou fazer isso. 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 Você tem que me assustar. Mas isso não vai me impedir de dizer que eu vim aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu acredito que você lembra os contêineres que eu contei. Ou eles vão falar. Eu vou fazer isso. 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 Devecer isso. Eu vou fazer isso. Deixas de gastos a coletar. Quanto de gastos? Na verdade, eu esperava de 5 milionários de R$5 milionário na particular shop. Eu realmente soldi muitas coisas e créditos. Mas eu prometo, antes de voltar, eu vou ter certeza que eu coletarei tudo. Eu prometo. Eu confio. Você nunca falhou. Meus mais antes de você terá seu sétimento. Eu prometo. Eu prometo. Eu vou ter o caminho para Dubai por duas semanas. Quando eu volto, nós termos seu sétimento. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. o que era? O que era? O que era? O que era isso? Eu não vi confio. O que era, era isso? O que era? Udubondo, Udu, Udubondo, Udukadi Gueso, Obudola, Obunaira, Ego Kanko, Udubondo, Udu, Udubondo, Udukadi Gueso, Udoguma Gueso, Diego, Nia Kanyinacham, Udubondo, Udu, Udubondo, Udukadi Gueso, Obudola, Obunaira, Ego Kanko, Udubondo. Udubondo, 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 Udukadi Gueso, Obudora, 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 Não há nada aqui. Como todos estão? Todos estão bem. Vocês só foram esquecidas. Como você pode dizer assim? Você não tem uma cidade. Deve ser um lugar para outra. Eu entendi. Olha a gente. Uma grande garota. Sim. Sim? Sim. 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 supermercado ela vai voltar comandai batababado batabado batabado oh, não, não Vem vem e de novo. Você que vai mesmo? Você está mal? Você está mal? Você está mal. Você está mal na cabeça? Você está mal na cabeça? Eu estou com o irmão. Isso não é meu irmão. Então, por que você está fazendo isso? Então, por que você está em casa? Não, não, não... Vamos lá. Não vai lá. Não vai lá. O que aconteceu? Organize sua irmã. Você não vai lá, não vai lá. Você não vai lá. Você não vai lá. Não vai lá. Vamos lá. Com certeza. Não vai lá. Você vai lá. Legal. Outra a morte. Você nunca foi a manifestado. Devemos prazer em confusão. Não, não essa invitation? Você já enlouououi já antes? Não eu não? Sim, você tem. Mas é algo muito importante e é por isso que eu precisava fazer essa necessidade. E você veio com a bag? Isso significa que você já está indo agora. Você quer ficar? Não tem problema. Vamos lá. A housekeeper está lá. Eu vou lá. Quando eu vim, eu vou lá. 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 Por que você está tão preocupado com a bagulha? Olha como se você está indo agora. Obesity se tornou a globalização. E se você se tornou a base, você vai acabar com a casa. Porque você tem que comer. Eu sei. 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 Você sabia que você estava errado. Maravilha! Ugoji não vai marcar. Faça algo tangível para ela, Ugoji não vai fazer nada. O que você sabe como fazer? Se sentar em um lugar e comer, e comer, e comer... O que está acontecendo com você? Eu não sou o único que tem esse tipo de problema. Depois disso, você é mais velho que eu. E você ainda não vai marcar? Não vai marcar. Maravilha, 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 Maravilha. Ok. Ugoji, você não se compara com você comigo, certo? Escute-me, meu querido. Você é uma mulher, e eu sou um homem. Você é uma mulher, e eu sou uma mulher. Nós não somos o mesmo. A hora das mulheres passa. As mulheres não têm tempo. E o jeito que eu te vejo... E o mesmo tempo... O que você está fazendo? Eu estou esperando para aquele homem... que vai escolher para um corpo como você. Porque você é um corpo. Você é minha irmã e eu conheço você. Quem é aquele homem que vai chamar para aquele homem? O que é? Deus me aborre? Senhor, se isso é uma cursa, eu rejeito. Ah! Eu vou me marcar um dia. Deus me aborre? O que é? Por que as pessoas gostam de chamar para Deus? É uma malha. Você está falando para o que você não pode me aborre? Você está comendo para o seu corpo. Você está comendo como a sua vida depende da comida. Eu quero saber quantos lugares você já está comendo. Você vê sua vida. Você está aqui comendo. Você está comendo. Eu vou me dizer. Um homem vai eventualmente virar para fazer um pirata em sua vida. E eu vou sentar aquele homem e dar um desídeos. E o tipo de desídeos que eu tenho. O que você está fazendo? Como você pode comer assim? Tô tão estúpido e sensível. Você ainda está lá? Você está esperando para aquele cara? Olha só quanto grande você está. Quanto grande você está? Você está desenvolvendo uma outra mesa. Olha só você. Eu vou me dar uma outra mesa para fazer uma outra mesa. Porque você está em uma outra mesa. Olha só a uma outra mesa para você. Comer e comer. Você pode ter essa mesa. Então o porto da casa para fazer essa mesa. Continue a comer. Porque é uma comida. Você não tem nenhuma ideia de que você é uma mulher. Vamos lá. Você vai me dar uma coisa. Você tem uma coisa que sabe. Você está esperando. Você está esperando. Você está pensando. Tem uma coisa que ela me levanta. Uma coisa que ela me levanta. Você tem uma coisa que eu lhe olhando. O que você acha? Quando você vai para a cidade, diga a mamãe que eu enviarei meus critérios e que eu faria tudo dentro da minha força para vir e dizer assim. Ok? Ok. Padre, isso é apenas R$50,000. E assim? Eu te disse, a mamãe já foi enviado no hospital. Sim, não vai ser suficiente. Eles pediam um depósito de R$100,000, que você já recebeu. Então, você já recebeu um depósito de R$100,000. Não se fala sobre os depósitos de R$100,000. Você já recebeu R$50,000. Muita vez que você está assim, eu me perguntei. Eu me perguntei. Você não é um depósito de R$100,000? Qual é o seu problema? Padre, eu não entendo você. Eu não entendo você. Você sabe que esse dinheiro não vai ser suficiente. Você sabe isso. Então você completa o dinheiro. Completa o dinheiro e pagas. Se você completa o dinheiro e pagas, isso é o que eu tenho. Se você completa o dinheiro e pagas, ou não vai ser suficiente? Eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Vou te perguntar. Vou te perguntar. Por que é isso? Cada vez que eu te perguntar por dinheiro, você sempre reagirá assim. Por que? Por que? Eu me lembro de meu predicamento, irmão. Qual é o predicamento? Você sabe que eu não tenho dinheiro. Porque se eu não tenho dinheiro, eu nunca vou vir aqui primeiro para perguntar por dinheiro. Eu quero ter dinheiro! Escute-me. O que você tem aqui é o que eu tenho na minha casa. que eu te mandei. Se você quiser, traz os dois olhos aqui. Mais o dinheiro nunca vai sair. Eu te mandei o que eu tenho. Se o que eu te mandei não é suficiente, você completa o dinheiro. Deixe-me te dizer algo. Eu não quero te conhecer aqui quando eu retorno. Hoje. Eu já planejava como eu vou gastar essa semana. E o Goshi nunca foi incluído nesse projeto. Então, assim como você mandou-se para essa casa, tenta de te mandar de novo para onde você veio. Porque se eu voltarei e você ainda está aqui, você não vai gostar de como eu vou lidar com você. Eu te mandei. Eu te mandei. Você vai pegar um barril. Diga-me e sinto uma barrilha. Cê que é o problema? Toda noite, ela me diz. Eu me lembro de uma previsão. Que previsão? Ela me lembra. Você tem as mãos. Você tem as mãos. Você tem as mãos. Você tem as mãos. Por que você pode fazer dinheiro? Que é o problema? Eu tenho a Goshi. Isso significa que eu lhe darei a ofcê-la livre de trânsito? Ou você me diz que minha irmã é tão brilhante que os homens estão levando a ofcê-la livre de trânsito? Ela não pode me dar dinheiro para pagar as bens normales. Só que porque eu tenho dinheiro, eu tenho que me matar porque eu não estou com você. Eu não tenho dinheiro para eles. Não, 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 não. Não, 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 não. Até que eu comecei, você está aqui. Você não vai dar dinheiro para mim. 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 Jesus. Você não vai dar dinheiro para mim. 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 Para mim. Não, não, não. Você não vai dar dinheiro para mim. Mas, você veio domingo para mim. Você tem que ir com a mãe de ver ontem. Você quer ir à casa? Por favor, você vê isso? Eu estou cansada. Eu preciso algo refrescante. O que é aquele afro-humano que você falou sobre? Ok, eu tenho. Ahem, por favor. Nega! Por favor, me dá essa aqui. Excuse-me, o que você acha que você vai fazer? Você não vai abandonar me, hein? Não, eu estou desculpando. Deixa eu... Eu estou comendo. Mãe, eu estou comendo. Isso é como você torna o cliente? Eu estou comendo. Por favor, não se preocupe. Ahem, Nega, por favor, continue com ela. Deixa eu pegar ela mesmo. Ok. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. bem-vindo! Agent grandeshirts? Ahem! Coop! 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 Foi uma ligação para poder ir para a gente para poderir ou para poder. O que é isso? 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 Não, não estou aqui. Não estou até agora. Não estou aqui. Não estou aqui. Alguém está no casa. Elas estão abertas e amigas. Ok, ok, o que é isso? É isso que é o que é o que é. É? O que é o que é? O que é o que é? Ela não é mesmo dela. Ok, madame, não me fazia me fear. E não está aqui, sencilla. Ninguém não vem para dentro. Não há ninguém para quem. Não há ninguém para quem. Pô, por favor, vá para a casa. Sexta o que vem. Eu preciso ser certeza. Por favor. Não há ninguém para. Vá para, sexta. Não há ninguém para. Não há ninguém para. Sexta o que vem para. Ok? Já está. Para a família. Para a família. Quinta. Quinta. Quinta Selva. Quinta. Quinta t directlyda. O que é isso? Ana Bel, você sabe que eu vou sempre ser minha mãe. Você sabe me muito bem. A sua reação out there não é sobre isso. Isso é seu negócio. Mas Ana Bel, não é como a garota foi pedido para você e atendê-la. Eu só odeio a forma que ela se carrega em casa. Isso não é sua culpa. Se você casar um homem tão velho como Odubando, eu tenho certeza que você vai fazer. Você vai fazer pior. Eu conheço você. Você sabe que isso não é verdade. Ele é só o total oposto de ela. Ele é muito humildo e acomodado. Ah, eu desejo os homens eram assim. Listen, Ana Bel, eu pego você, não odeia ela. Porque Odubando é a razão por que nós ainda estamos emploiados em uma banca. Se você continuar odeia a mulher, ela pode falar com a mulher. Ela não conhece ela. Ela não conhece ela. Ela não conhece ela. Então, não se preocupe. E não tem jeito que ela não conhece ela. Ela não conhece ela. Ela não conhece ela. Ou nós. Você acha que não? Não se torne isso. Essa é a sua vida. A sua vida. Você... Agora, eu não estou tão feliz. Então, esparei-me a senão. Cabe-me a cria-me. O que está sempre errado com você? Quando você está falando, você está sempre no mundo. O que é isso? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é sua culpa. Mas ela deve ter uma lista de suas riscos. Você sabe por quê? Porque ela não sabe que você existia. Sim, ela não sabe que você existia. A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe está chegando aqui. Essa é a mamãe de história de uma história. Mãe, não há como todas as coisas que você disse são possíveis. Como as portas estão abertas e deslizadas assim? Isso é impossível. Amanda, se eu fosse uma criança, eu teria saído dessa casa hoje com o que eu vi. Há uma figura que olhava como uma mulher. Até o homem me fez acreditar que eu não vi nada, mas eu sabia o que eu vi. Mamãe, eu vivi nessa casa há três anos, e nada do que você disse, nada do que você disse, nunca aconteceu. Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, eu não sei o que dizer. Isso nunca aconteceu, mas eu não... Você é certeza que você não está se acolando? Eu não sei se acolando. Você está acolando. Como eu não sei se acolando o que você disse? Você pode apenas abrir e abrir o barco de freio. Não é possível. Sim, eu vou dormir. Eu não tenho tempo para a visões mamães. Eu preciso ir para a resta. Amanda, eu estou aqui. O que está acontecendo? Como? Eu não sei o que você está falando. Eu não sei o que você está falando. Eu não sei o que você está falando, só que você está falando sobre a porta e a porta. Você disse que eu estava loucina. Eu concordo. Mas o que está acontecendo com você e Emeka? Você está se casado por três anos, e não há uma criança. O que está acontecendo? Eu não sei o que você está falando. Eu não sei o que você está falando. Você tem o que está acontecendo, o que está acontecendo? O que mais? Eu ainda não conheço Deus, eu ainda prego. É verdade. Você não pode mentir para você. Você já esqueceu de Deus. E isso é o pior que pode acontecer a qualquer cristã. Você precisa de Deus, mamãe. Você precisa de Deus. Be cool. Ok, mamãe, eu vou tentar o meu melhor. Eu vou continuar a prestar. Eu agradeço a Deus que você me matou o Pupet do Helio. Eu não quero que isso se passe em sua cabeça. Eu não quero que isso se passe em sua cabeça. Eu não quero que isso se passe em sua cabeça. Eu não quero que isso se passe em sua cabeça. Eu quero que isso se passe em sua cabeça. Eu não quero que isso se passe em sua cabeça. Eu não quero que isso se passe em sua cabeça. Eu não quero que isso se passe em sua cabeça. Eu não quero que você passe em sua cabeça. Eu não quero que isso se passe em sua cabeça. Ok Tell her, I'll join her shortly I'm coming Hey Hey, wait, wait What's going on for you? He know that's all Hey, who is he looking for? I mean, you define, I mean, I'm not madame, you define Hey He know that's all Hey, wait Wait, I didn't Wait, I didn't Hold on A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo bem. Não se esqueça. 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 Não tenta descer. Mantenha uma espécie. Não se esqueça. Mais uma espécie. A minha espécie. A minha espécie. A minha espécie. A minha espécie. I want to see you. What is it? It be like I say something, I don't spoil. Something, it don't go wrong. What has gone wrong? Madam, you know, say, they inside, they come follow me that time. And therefore, my room, I hear no, I come out, I don't see anybody. Some more time, I come, they hear voice. I don't see anybody. And I want my voice. What woman? Who are you talking about? Madam, it be like saying adult woman when they work out for a compound, they work out, they wear white. What are you talking? Who? Walks around the compound, doing what? See, madam, I don't see her face. Small. The woman, he fine. He fine like you. Will you shut up and tell me what exactly your problem is? Hey. Hey. Madam. I tell you, you don't the worker, you don't the hear voice, you don't the worker, you don't the worker. It just be like saying the house, you don't the condemo. You don't the tongue condemo house. Everybody is the worker. Musa. Come. I said, come. Musa, let it not be that you have smoked something or drank something. Because I will deal with you. and I will throw you out of this compound. Shut up. Do not say a word. All I want from you is to be alert at all times. Do your job and at night you sleep, wake up and continue. That is what you're paid to do. Now, I want from you to be silent. Do not utter a word. Do not utter a word. Get out. I said don't say a word. I don't know. Okay. Maybe I don't the worker now. The things I don't the support. Nobody even hear. Because everybody, you don't the worker. You don't the worker. You don't talk. I don't the hear voice. I don't the tell everybody. I don't know anything. Sunday, you don't the support nobody. When everything, you don't spoil. Bata, bata. Then they will go home for. Musa, waiting you see. I will save me. You don't see anything. Don't go home there. Mama, you're getting me confused there. Why did you order the driver to stop us here, Mama? As I sat in that car, the same aura that enveloped the house was visibly present in the car. That was why I asked the driver to stop us so that we can continue the journey on our own. You're sounding weird, Mama. What are you talking about again? Chiamaka, something is happening in that house. And even Amanda is not aware of it. Something like what? I think her house is being haunted. You think? Mama, you're getting me scared. Mama, how can sister's house be haunted? What she needs is prayers. Yes. I should be fine. Mama, you're getting me scared. I'm not going to die. You see, what an elder sees sitting, a child standing on the mountaintop, who will never see it. Mama, you're getting me scared. What she needs is prayers. Mama, you're getting me scared. I am going to see the Holy Ghost Prince at all. She will be fine. You're talking as if the situation is really bad now. From what I saw and felt in that house, the situation is terribly bad. My daughter. I'm not going to die. Você não vai ficar com nada. Ele não vai ficar com nada. Você me perguntou isso? Você me perguntou isso? Olha, você é só um veteu. Por que você gosta de problemas assim? Escute-me, Namund. Você não tem problemas de problemas nessa vida porque você é um gato e seu pai era um carro. Por isso você não tem nada dentro da sua cabeça que você está causando problemas aqui. Por que você me empurra? Você quer que você te kill antes de sua vida? Imagina-me. Você não vai sair de você só porque você é meu amigo. Todos os dias tem um problema ou outro. Eu não sei o plano. Eu sei o plano de jogo. Você quer me provocar para que eu possa te machucar e ficar bem. Você conhece as normas do mercado que eu não posso machucar ninguém. Mas faça-me uma favora. Tente essa nonsense quando o mercado está fechado. E deixe-me matar você e burrar você em algum lugar. Dio. Okulaka, você é expirado. Você é só okulaka quando se trata de malha. Eu vou falar em um gato. Só que eu vou falar com isso. Eu vou falar com você. Você não pode ficar ali? Você não pode ficar ali? Eu vou falar que você não é o meu Deus. Você parece que eu não é o meu Deus. Este homem acabou de me terminar. Este homem finalmente me tornou muito irrelevante neste mercado. Eu costumava ser o maior. Eu costumava ser o que as pessoas gostavam porque eu era o riqueza. Eu costumava ser o carro do Nesha Do. Eu peguei esse nome. Agora o nome se tornou significativo. Tudo porque aquele bastardo, aquele utilista, ele pensa que ele pode jogar o seu poder e bribar as pessoas. Ainda o o do bondo. Oneiko. Oneiko. Aqui você está. O que você diz? Deixa seu filho alone! Sim. Deixa seu filho alone, ou não vai. O que você está falando? Eu não sou com seu filho. Não, 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 não. Quem está falando sobre o que você está falando? Nós estamos falando sobre o mesmo homem. Deixe ele para nós. Não, não. O que você está falando? Que choque para... Ah... Oh... Oh. Oh, oh. Oh... Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, The Bondol is a very lucky man. I seriously wonder why you are calling it luck. I don't understand it. Você e eu sabemos que as far as a Meca Udo é preocupada, o log não existe. Por que você está falando assim? Obenca Fronaya, isso é a mesma pessoa que nós conhecemos em quase todas as nossas vidas. Nós podemos lembrar como os pais morreram na mesma hora. E como os irmãos, que era supostos de cuidar dele, threw ele fora? Rejecuta ele? Nós sabemos sobre isso, isso não é o mesmo. E você ainda lembra como ele trabalhou com o seu mestre, que levou ele com praticamente nada? E como ele se tornou com a Meca Udo, fede-se de mão de mão de mão de mão de mão. O que? Por que você está recontando tudo isso? Eu estou dizendo isso para você entender que você está muito errado quando você diz que a Meca Udo é um homem de um homem. Então, o que ponto eu estou tentando fazer? Agora você está perguntando a verdade. Eu quero que você olhe muito mais profundo. E você vai perceber que aquele mesmo homem que nós chamamos de um homem, a Meca Udo, o Ponto Mano de Ardo, ele fez algo errado em algum lugar. O mesmo homem que estava lutando de mão 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 de mão. Eu estou feliz por ele. Eu estou falando de um homem que está muito feliz. Eu estou falando de um homem que está mais profundo. Don't forget about that. Those boys in the market are laid back and they can say all nasty things about everything. Everybody. Listen, everyone cannot be undubunded. You cannot be undubunded. Everyone gives according to how his heart directs him. Seriously, I am very bothered. I am very, very bothered because his generosity is detrimental to me. I think you should... Very detrimental to me and the undubunded is beginning to take the shine off me in the same market. Okoro, if you're asking me, I think you should forget about all that. I don't think that one is a problem. Listen, let's talk about something else. It's just tricky. Let's talk about something else. Hello, IJ. Well, good morning, Annabelle. How may I help you? Oh, I'm here to see your boss. Well, he's not back yet. Back from where, please? You mean you don't know? He traveled to Dubai. Oh, really? Yes. Um, when is he likely to be back? He will be back before the week runs out. Oh, I see. He could not even tell me that he was traveling. Are you okay? I'm fine. I guess I'll check back within a week. Okay. Do have a nice day. Thank you. You too. Thank you. Bye. Do have a nice day. No, 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 no. Because I knew a pastor that said it's not good to have nightmares during the day. I'm sure it's one of those his ex-wives. Why are they after me? Why do they want to kill me? My dear, I don't see any reason why your husband's ex-wives will want to harm you. They left on their own and not the other way around. My gate man is not even helping matters. Your gate man? Yes. He keeps talking about this particular woman that wanders around the compound. That's scary. What do you mean by a woman wandering around the compound? I am just as lost as you are, but that's what he keeps saying. Although I have not set my eyes on this so-called strange woman wandering the compound. I've even tried to dismiss him. Because after he smokes that thing that he smokes, he says things that are not. But he seems as if he's sure of what he's saying. Why are you laughing? This is not a laughing matter. Pardon me, my beautiful Amanda. It's very disturbing that you have allowed the submission of that drug addict to bother you. Are you... Do you really think he's acting or talking under the influence of that thing that he smokes? I don't just think. I know. You really don't allow yourself to be bothered by that. You're gate man. Gate, green PC. 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 Don't ignite the fire and force me to ignite the one that will burn you. Which kind of nonsense would be this now, eh? He don't know see my body temperature, he don't go up. Now this thing, he'd bring it down. Where he go see me, he don't put a fire. Your words are regarded as nothing because you smoke banned substances. I just warned you madly. Do not allow me to warn you the hard way. What do you do you, 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 eh? Okay, I bring, make a smokey to have, make a give up for you, eh? You don't go smoke it all. Eh? Ah, take it. What is wrong? Since I came back, I noticed you've been looking worried and distant. Did anything happen while I was aware? No, nothing happened. You know, I know you too well. So tell me the truth. Your husband is the cashman of this town. So tell me. Why did your ex-wives leave you? Why they left? Or why I send them away? That woman has the capacity to leave Udubando. Okay. Why did you send them away? Well, you know me well. I'm not a cruel or violent man. So I couldn't just have sent them away for no just cause. Exactly. I, I, I was, I'm just baffled. Cause I know you're a very good man with a good heart. So I'm, I'm wondering why any woman would want to leave you. Why are you consistently toward in history? They did not leave me. I sent them away. Okay. Why? Why did you send them away? Tell me, please. You see, I, I don't think you should worry yourself over that. All those women are all in my past now. They were agents of darkness sent to destroy me. What? Oh, yes. After so many trials, they got exposed and I sent them packing. Okay, tell me, how did that happen? You mean, you just, you married different women at different times and just realized all of a sudden that they, they, They were witches. Witches? The bundle man of only child, I call him far. How? Your husband is a very powerful man. The spirits that died me are very strong. Seriously, you have to explain. You need to tell me how it all happened. Because, you're, you're, you're trying to tell me that you just woke up one day and the wives you married them were just, just turned to witches. They all came from the same kingdom. They got caught when they wanted to ruin me. How, how did it happen? Well, why have you been here? It's very deep. You won't understand. Baby, believe me, you don't have anything to worry about. They are all in my past. Really? Don't worry if any, man. Death does not give notice. No matter the cold you come from, I got you covered. No matter. O que são os píjama? O que são os primeiros que eu tenho que atender a imediatamente? Bem, Sir, James estava aqui durante a semana e ele trouxe o bookkeeping para o Way House na 34 Bride Street, então você tem que ir para o book, Sir. Eu já falei com ele sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Você tem algo? Estes são os mails e as pessoas que cheguei em você enquanto você estava em casa. Vamos falar sobre isso. E a senhora que veio aqui para ver você também. Que de vocês? Anabella Coria. Ok, eu não lembro de ter uma reunião com ela. O que ela disse? Ela disse que ela estava em casa antes de ver a semana. Ok, agora, diga todos os meus filhos para mim que eu não vou deixar em casa. O que ela disse hoje, eu tenho que clarei a minha mesa e atender o hangar, ok? E, agora, eu vou dar uma inspeção para o Capet House, ok? Ok, Sir. Eu tenho um monte de Capet coming in, então eu preciso ir para o Gabo agora. E, agora, eu vou chamar a minha casa e dizer que eu não vou estar em casa para o trabalho. E, agora, eu vou chamar a minha casa. 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 Eu conheci algumas pessoas que cantam com seu nome. Eu não vi, mas eu ouvi. O que foi isso tudo? Nada sério. Alguns de esses caras me dão no crédito. Você sabe como as pessoas podem exercer certas coisas. O que eu fiz essa vez, foi expandir o grande coração para eles por dar alguns caras que eles não esperavam pagar. Oudu... Oudu Bondol... Você perdeu completamente? Por que você faz uma coisa assim? Você não pode fazer isso. 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 Eu estou expressando o que eu sinto no meu espírito. Oudu Bondol... Tem uma coisa que você tem que perceber. Essas pessoas que você está mostrando tanto preocupação. Essas pessoas que você está dando seus benefícios. Essas pessoas que você está dando seus benefícios. Espere que eles não pagarem. Eles são os que vão te arranger e te matar. Oudu... 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 e 5 milionários de dinheiro Oudubondo? Ei! Ele não sabe quem ele ama! Ei! Você é muito forte! Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Oudubondo! Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Você está tentando. Estão comendo. Oudubondo, quem está aqui, madame? Oh, madame está bem. Eu sou um fulier. Oh, Zuruparo. Eles estão todos os mesmos. Marona, vire para me mostrar a máquina. Ah, oudubondo. Não parece que você não tem eles. Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Eu quero ver. Oudubondo. 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 Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Oudubondo. Eu sou um fulier. Não. Eu sou um fulier. Eu sou um fulier. Você não dá uma nota de crédito. Você pode dizer que isso é bom. Como você está? Eu vou sair daqui. Você vai sair daqui. Você vai sair daqui daqui. eu não vou lá meu marketing eu não vou lá com ele eu não vou lá com ele eu vou lá com o meu nome ok hello eu vou lá com ele muito mais 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 depois e se não me venha antes da volta só... e tudo já foi pagado Ok, ok, bye-bye. Moussa, o que está acontecendo com você? Quantas vezes eu te disse a fazer um somente para que alguém conheça que você está aqui? Você continua fazendo alguém assim? O que está acontecendo com você? Mãe, desculpe, eu não vou falar, mas eu não vou falar. Eu não vou falar, mas eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. O que está acontecendo com você? Mãe, você tem uma missa, então ela diz que quer ver você. Missa? Sim, uma missa. Eu não estou esperando alguém. O que ela parece? Você perguntou? Quem é ela? Onde ela é? Mãe, eu nunca vi essa missa aqui. Ela não conhece a face. Mas quando ela se vê, ela vai ser como queene Eu tenho que fazer isso para ele. Se não, essas coisas serão destruídas. O que eu quero dizer com você, quase todos os seus papéis são acolê-acol. E isso é o que essas costumas não toleram. Na verdade, eu deveria ter feito isso antes, mas foi levado por minha tripos para o Unido-Arabe Emirate. Oudu, eu vou te perguntar uma pergunta. Você realmente quer fazer isso para mim? Você realmente quer tomar esse tipo de risco para um homem como Okoro? Por que não? Ele não é mais um amigo? Eu posso fazer isso para um inimigo, mas o que mais um amigo? Eu não confio isso, mas eu não acredito que você deveria tomar esse tipo de risco para um homem como Okoro. Eu não acho que isso é o Okoro. Ele não é mais um risco para o seu respeito. Você considera que o risco para o seu respeito se esses costumas atingir você? Eu não me preocupava com isso. Eu tenho isso em meu controle. Muitos de costumas estão na minha parte. Okoro sabe isso. É por isso que você veio para mim. Bom, eu posso te pedir para cuidar de mim. Obrigado por você, mas eu posso fazer isso para uma amiguação. Bom, eu posso te pedir para cuidar de mim. Isso é bem, isso é bem. Então, podemos ir agora? Sim. Eu vou te pedir para cuidar de mim. Mas eu vou te pedir para cuidar de mim. Oi, madame, você vai te pedir para cuidar de mim. Sei que não vos tontos de visitar agora. Vá e diga, eu sei que eu sei que meu irmão seu ex-maio volou. O que eu posso dizer? Eu sei que você não está comendo de suas substâncias hoje. O que eu quero dizer? Eu acho que não é você que é a pessoa que não trabalha, trabalha, trabalha dentro dessa companhia. Vá e fazer como você está dizendo! Oh, por Deus! O que é isso, Moussa? O que está acontecendo com você hoje? Mas você conseguiu samba, mas um pequeno tempero dela, mas que não assumiu a mulher que você não executa ela. E você disse, você conseguiu, você disse, mas, eu te disseram, você sabe assim? Você sabe como todas as travesas estão casando para casar? Quase é isso? O que? Mas que você está discutindo e não disse o que ela falava para dizer. Mas eu falei assim como uma coisa. Mas eu não sei como ele tá. O que é isso? O que é isso, Moussa? Ok, madame, eu vou deixar ela aqui e não come inside e não come calla você, ok? Moussa, você está smoking essa roba que faz você hallucinante, certo? Você está... Ei, o que é isso? Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Vou deixar sua mão! Stupid boy! Ou man! Eu não sei o que você chama! Ei, madame, ele está aqui, ele não está aqui, ele... Shut up! Isso vai ser a última vez que você tenta essa roba com você. Você ouviu? Como você pode só chamar alguém e fazer isso de mim? Você está tudo bem? Mãe, aqui eu estou... Eu disse, shut up! Mãe, aqui eu estou... Mãe, aqui eu estou... Mãe, aqui eu estou... Mãe, aqui eu estou... Eu estou... Mãe, aqui 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 eu estou... Ei, não vou deixar ele voltar! Ei! O que é isso aí que nós faz-se? O que eu sou? O que é isso aí? O que você está indo para a minha casa? Quem você está procurando? Ei! 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 Don't come any closer. If you do, I will call the police. What do you want? Who are you looking for? Don't do anything foolish, Amanda. You know my name? I was at your gate. She wouldn't let me in, and so I let myself in. O que você quer de mim? Boa pergunta. O que eu quero de você? Amanda, eu quero que você deixe essa casa. O que? Você deve deixar porque você não está aqui. Você deve deixar Udubondo imediatamente. Quem você é? E quem você acha que você está a me dizer o que fazer em minha casa? Eu sou alguém que você não quer ver de mim. Do as you are told. Leave Udubondo. Você nunca vai ter um filho com você. Eu nunca vou ter um filho com você. O que você está falando? Mesmo que você deixe sua vida com você, você nunca vai ter um filho com você. Mas eu não deixe você lá com você. Não me deixe de me vir aqui, Amanda. Você não vai ter um filho com você. Leave Udubondo. Leave ele enquanto você pode. Não me deixe de me vir aqui. Não me deixe de me vir aqui. Não me deixe de me vir aqui. Eu não sei uma vez que eu não posso acontecer Não sei de qualquer reunião onde uh de shotô foi levado Não sei de qualquer reunião Eu sei que você não é o que você não é. É. Mas eu acho que você está total de apoio. O que é? Como eu posso ser em apoio de algum tipo de amigas? Como um ser humano a apoio de pessoas para o atreville do seu obras antes do seu início de sua carreira? Não, não é. Eles lutaram que eles precisavam de um homem financeiro e um que que ele criou... O que tipo de argumento é isso? Como você diz isso? Quando formamos essa união, nós decidimos qualificar o homem que seja o cheiro. Nós sabemos o que é. Não há tempo que dizemos que qualquer idiota que está fazendo dinheiro é qualificada ser o cheiro. Eu não sei. De onde você vai? O que você vai fazer? Você está perguntando? Deixa eu te dizer algo. Esse homem é um carro. Eu sou o cheiro da união. E eu quero você voltar para aqueles idiotaque que estão fazendo dinheiro para me retirar. Não é possível. Eu tenho que olhar para o final do meu dinheiro. Isso é muito difícil. Você sabe? Muito obrigada por virar. Eu realmente aprecio. Vê o que eu disse. Por favor, vá. Vá para o seu negócio. Vá para o seu negócio. Obrigada por virar. Você vê o que eu estou dizendo? Vá para o seu negócio. 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 Por aí vá para os outros. Como é que foi? O que aconteceu com ela? O secretário me disse que ele encontrou ela inconsciente em nosso quarto. Tudo bem. Tudo que ela precisa agora é a resta. Ela estará bem. Obrigado, doctor. Meu prazer. Posso ver ela agora? Ela ainda é um pouco inconsciente. Ela deve ser capaz de se levantar em sua própria. Então eu não posso ver ela? Claro que você pode. Mas ela deve não ser distúbida. Obrigado, doctor. É um prazer. HULU HULU TEMPA É um hulu tempa É um hulu mais tempa Que é? Hulu tempa É um hulu tempa É um hulu tempa É um hulu mais tempa É um hulu tempa É um hulu tempa o que tem problema é? não, não é? não é? não é? não é? não é? o que eu faço? eu sei que eu faço isso o que eu faço? o que eu faço? o que eu faço? não e eu faço isso não eu tenho vocês não vou pegar eles não vai pegar eles eu fiz o momento não tem um ok não tem um Ok, basicamente eu vou fazer minhócrita Quatro horas E aí, eu não vou fazer minhócrita Chega E aí, baby, pulou E aí, baby, pulou Né, nem baca, eu vou deixar isso aqui Pulou, e aí, baby, pulou 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 You scared nonsense It won't be this one, eh? Who gonna come out to the team When I want to pulou my body this afternoon? Eh? Stop giving me the impression That you are a fool Don't make me kill you Before your time This woman, he don't come back again He don't come back Eh? Wait till he do Eh? Now, the thing I want to pulou my body Don't care, I'll see you later Because I know that you know that See it Make him go smoke I know that you come out for here I do for here You want to do this thing Make him go nuts We ain't move to the Arab I know that you come Now, here I will index Now is what I think See you later We can't use it Oh, we can't do We can't We can't do We can't We can't do you Make him go nuts Make him go nuts Eu não sei o que aconteceu, mas ela está bem? Sim, ela está bem. Ela acabou de sair. Passar? O que faz a minha irmã passar agora? Quando ela acorda, ela vai nos dizer. Ela está bem confundida. O que é que você está fazendo? Sim, por favor, aben suas mãos. Sim, ela está bem. Em nossa situação em vida, nós estamos encorajados para nos confiar em Deus. Eu sei que a situação tem algo a ver com o que eu estava se sentindo quando eu estava lá. Amanda é muito importante para mim. Eu não quero perder ela. Eu acredito que ela vai estar bem. Mas, nós temos que conseguir ela experimentar a sacramenta de matrimônio. Por ter que se casar com o homem seu filho. Agora, ela está morando com o homem na mesma casa. Não, nós não consideramos ela casar com o homem. O que eu não sei, é o que a meca refusou a wedding a minha filha. Não é que ela não tem dinheiro. Ela pode até ir para uma sociedade casada se quiser. Mas, por que ela refusou a wedding a filha? Então, eu vou continuar a pedir para ela. Mas, você tem que fazer o seu trabalho como a mãe. Deixe ela saber que eles estão vivendo em imoridade por viver juntos e não se casar em primeiro lugar. Mas, nós não podemos invocar a Deus para perguntar como a Deus em seu caso. As pessoas devem viver conforme a Deus, para que eles possam beneficiar dos milagros de Deus. As pessoas devem viver conforme a Deus, para que eles possam beneficiar dos milagros de Deus. As pessoas devem viver conforme a Deus. Eu não quero voltar para a casa, por favor. Não me diga, eu não quero voltar para a casa. Sr. Vanda! Ei, não me diga. Eu não quero voltar para a casa. Por que você não vai voltar para casa? Eu sei que é minha casa, mas eu não quero voltar. Eu estou com medo. Você está com medo? Sim. Por favor. Eu não sei. Eu não quero voltar para a casa, por favor. Deixa eu ficar aqui. Olá, mamãe. Um, Chiamaka. O que você está comendo? Você vai vir para a casa? Mamãe, ela está bem agora. Eu não acho que você precisa de água. Chiamaka, por favor. Você precisa de água. Vá para a casa. Vá para a casa. Sua irmã está contra a força espiritual. E ela precisa de água. Ok, mamãe. Eu vou ver o que eu posso fazer. Apunum. Eu estou tão surpreendido como você está. Acredite-me. Eu não vi isso. Mas... Por que eles tomam essa decisão sem nos consultar? Sério. Ele me enlou. De o que eu disse, eles estão procurando um homem que pode apoiar a União financeira e um que é credível. Oh, vamos lá. Não se esqueça de que isso são três indianos. De qualquer forma, eu não acho que eles são seriosos. Não. Quando eles já me mandaram uma carta, demandando minha imediência. Resignação. Para isso? Sim. Isso é sério. Não. 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 Eu não. 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 Eu não. Eu estou comentei. Não. Não. Não, não. Eu tenho um tempo. Eu mesmo. Eu não tenho mais. Eu não posso permitir que isso se entrei. entre nós. Nada de isso deve ser permitido nos relacionamentos. Eu não posso deixar eles tirar você assim e tirar sua posição. Por que? Acalico Modífero. Nós temos que fazer isso mas eu não acho que isso é o direito. Música Música Ei! Que isso é? poundu-se! Você está fazendo isso? Quem dollars te disse eu havia outros que eu tenha 多少 que tem. Então, a pergunta, Melissa, você está dizendo? Me. Você está dizendo que ela está trans Abend Instead O que é seu problema? Eu estou falando para você e você está batendo a minha casa com o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Você está bem? Eu estou desculpando, senhora. Take it! Senhora, o que está acontecendo? Eu sei que você pode falar comigo. Você está atingindo estremolos desde o fim de semana. Eu... Eu... Não estou errado. Eu... 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 Eu tenho esse... Falei... Que você está tentando escutar algo de mim. E mesmo de mim. Por que eu... 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 Não mais. Eu não restei em um tempo. Eu... Você sabe que eu trabalho muito forte, então... É isso. Realmente? Você quer me acreditar nisso? Você quer me mentir? Não há outra razão para que eu deveria ir. É só... Eu só preciso restar muito mais. Ok. Se você diz, então eu acredito. Eu amo você, Srta. Eu amo você, Srta. Eu amo você, Srta. Não me engança, não me engança. Não me engança. Deixe-me ir embora. Ok. Deixem-me, enquanto você quer. Não me engança, não me engança. Não me engança, não me engança. É só um outro. E... ... Você disse que se muda fora da porta. Ok, madame, eu sei que eles vão vir novamente. Eu sei que eles vão vir novamente. Eu quero dizer, o que você descreveu, é a mesma pessoa que está procurando por mim? Ok, madame, se eu trazer eles juntos, eles não se lembram. Mas o que eles vão vir para o companheiro, eu conheço as duas pessoas em frente. O que eu conheço antes, eu não despeio de ela. Ok. Mas, madame, tem algum problema? Eu só disse que não tem problema. Você não sabe se eu encontrei para você, madame. Porque se não me diz, eu não vou chamar para você, madame. Eu não sei, madame, eu não vejo ela. Não quer dizer que eu não vejo ela. Porque eu não vejo ela. Não tem problema. Não tem problema. Sim, eu estou aqui. Ok, eu estou chegando. Tchau! Tchau! Emeca atro. Emeca atro. Tchau. Tchau! 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 Máma, sempre esquece que nós somos adultos de nós. Ela sempre quer nos controla, se que nós ainda somos crianças. Você não disse isso. O que é o significado disso? Quem é essa mulher estranha? Eu estou convencido que eu vi um espírito. Eu posso dizer isso. Você está falando muito tarde. Por que você não disse isso todo o tempo? Você não acredita em mim? Eu estava completamente perdido. Foi só essa tarde que eu tive um flash de eventos e eu liguei meu homem. Ele confirmou que é a mesma mulher que está movendo o campo. Jesus! O que você vai fazer agora, meu amigo? Você acha que ela é uma das ex-mães? Não, não, não. Ela não pode ser. Porque ela diz que ela conhece a razão por que eles saíram. Se ela era uma deles, ela não poderia referir a eles como eles. Você está certo. Eu acho que você deve deixar seu ex-mães saber sobre isso. Eu quero dizer, ele precisa saber. A verdade é que... O mais que eu tento entender você, o mais confuso eu estou. Por que você não está falando sobre isso? Por que ela me disse que eu estava esquecendo? A verdade, eu estava completamente perdido. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada até essa tarde. Eu entendi. 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 o gateman, ele pode me derrubar. Ah... Você vê o que você está fazendo para você. Você está degenerando até o nível de conversar com o gateman. O gateman, você sabe, que o gateman, você conhece indianas. Eu estou muito desesperado em você. Não é tudo. Porque o gateman veio para mim e me disse que ele viu ela. Eu não acredito em ele. Até que ela veio para mim e eu vi ela. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a verdade. Você sabe o que? Eu acho que você vai perder isso. Você vai ver a cheque antes você vai perder isso completamente. Eu espero que não há nada. Eu acho que você vai perder isso. Escute, você diz embora. Nós víamos de longamento. Eu sei o que você consegue fazer. Mas eu vou pedir que você faça isso. says que eu sei que você pode fazer isso. Por que você faz isso como se eu não precisar? Você giveaway te perguntar algo impossível? Algo demais? Por que? É só que eu não sei por que você quer que eu faça isso. Se eu entendo corretamente, esse homem é seu próprio amigo. E o que é? Ele é um homem marido. Como eu sou a sociedade? Listen para mim. Não esquece o fato de que ele é meu amigo ou não é meu amigo. Ele não é seu negócio. Isso não é mesmo o assunto. O assunto é que isso é como política para mim. Em política, nós não temos permanente inimigos. Nós também não temos permanente amigos. O que nós temos é permanente interesse. E é o que nós estamos falando aqui. Meu interesse. Agora, com a questão do fato de que ele é marido, isso não é seu problema. Eu quero que você lhe deixe de Jezebel em este homem. E você vai ter o que ele é que ele é meu amigo. E você vai ter o que ele é meu amigo. Ele vai ter o que ele é meu amigo. Não promissar você nada. Claro, você não tem que promissar meus amigos. Porque as pessoas não fazem promissas para um homem como eu. Eu só quero que você faça o que eu sei que você pode fazer. E então deixe-me para fazer o que eu posso fazer. O que mudou profissional é Ele está a que meza para fazer o que eu quero fazer. Ele disse que ele ainda tem uma coisa. Ele ele vai fazer o quinalismo. Essa é uma dificuldade. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ela é muito bonita. Você viu isso sobre o cartão? Ele não lhe manda. A cara do seu corpo? Eu estou com a cara. Quando eu acho que tem que tem a cara que tem a cara de cara. E aí? Toda essa a cara de cara que ela não se sente. Toda essa a cara de cara. Ela vai confusing você. Ela não é mesmo. Ela não é assim. Não é, ela não é, ela não é. Não, 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 não. Você não pode fazer isso. Você tem que ter um visitante. Ok. E por favor, o melhor que você precisa fazer é que você precisa clicar meu office antes de chegar aqui. Não, 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 não. Não vá em qualquer lado. Udo, você não precisa enviar ela. É muito tempo para nós começarmos a discutir com essas pessoas. Deixe-me ir para o meu show. Eu vou voltar para nós para discutir. Vou continuar. Vamos lá, Mariana. Vamos lá. Vamos lá. Estou passando.. Por isso. Por que! É, 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 é. Todas as informações que você precisar tem aqui. Você é muito obrigado. Você não sabe o que isso significa para mim. Isso significa muito para mim. Eu acho que vamos começar a ir mais rápido possível. O que? Não há o que aqui. Eu tenho feito minha parte. Você não acha que eu vou procurar essas mulheres com você? Awww. Precisa, não me deixe de fazer isso. Vem comigo, por favor. Amanda, não há jeito que eu vou procurar com você. Não, não. Lembra que eu não estava em apoio isso em primeiro lugar e agora você quer me levar? Não, não me deixe de fazer isso em primeiro lugar. Não, não me deixe de fazer isso em primeiro lugar. Não, não me deixe de fazer isso em primeiro lugar. Amanda, eu já encerroi um problema para mim. Essa pessoa não está me chamando. Eu quero dizer, isso é um problema para mim. Eu não vou fazer isso em qualquer lugar. Eu me desculpe. E eu me desculpe. E eu me desculpe. Tudo bem. Muito obrigado por isso. Eu acho que eu vou levar para minha casa. Eu acho que eu vou levar para mim. Eu acho que eu vou levar para mim. Okoro, eu não sei por que você está me desculpe. Udu nunca vai aceitar esse poste. Udu já vai aceitar. O que você está falando? Você nunca vai fazer isso. Udu nunca vai fazer isso para você. O que você está pensando? Que eu estou me desculpe por causa da carta que eu recebi? Não, não. Eu estava com o Udu ontem. 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 E aí? E aí? Eu estava com o Ud. que tem um motivo de motivação que está fazendo tudo isso, atrasando dinheiro em pessoas e você não quer dizer isso para mim? Isso não é claro agora? E até agora, eu ainda não acredito. Você sabe, o que essas pessoas estão tentando mostrar para mim é que Oudu é mais credível do que eu. Não é? Não é isso? Oudu tem uma limpação e eu tenho um esqueleto em meu corpo. Meu irmão, não se fala assim. Não se fala assim. Ok. Nós vamos arrumar isso. Eu não quero que essas pessoas coloquem a nossa vida em relação. Nós vamos arrumar isso, certamente. Mas não se desculpe. Não se afinal. Eu não sei se, mas não de não tem nada. Oudu tem completamente me ruinoso. Mas quando eu sei que eu esti aqui, eu não sei se, aqui não sei se, não sei se, Eu não sei se, não sei se, eu não sei se, mas. Amém. 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 Oudo, o que é é tudo isso? Vê o que eu tinha lido. Meu irmão, eu não sei porque eu vou deswego ver minha mão de roupa confiados. Ela não se torna tão provocativa com o homem. Oh, meu Deus. É isso aí. Vamos conversar sobre o que está aqui. Você pode lidar com o que está aqui. Meu irmão. Você parece muito preocupado. O que é isso? Sim. Isto é a Alemanha em nossa reunião? Meu irmão. Estas pessoas em meu coração. Eles não teriam a resposta. Isso é um bom tentativo. Mas todos sabem que Okuro é um bom amigo. Como eles queriam ser contra você? Ele quer o que? Mas eu tenho certeza que você não está planejando acertar. Eu tenho feito claro para todos eles. Eu tenho certeza que nós gostaríamos de esperar até Okuro. Mas eles não ouviriam isso. Eles parecem assim. Eles parecem assim. Por isso que eu estou dando a resposta. O que é uma resposta? Você não está aqui quando eles votaram Okuro em poder? Você não? O que? O que eles queriam? O que eles querem? O que eles querem? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas... Eu preciso que você me avise para fazer isso. Bem... Meu simples avise é... Não aceita isso. 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 Eu tenho certeza que ele é um amigo. Mas ele ainda é um amigo. Ele ainda é um amigo. Ele é um amigo. Ele deve sempre estar atrás dele. E guarda ele. Oh, sim. O que é? O único que é? O único que é? É a morte. Ah, é verdade. Eu não acho que... Então, eu acho que... Eu acho que o que eu vou fazer é usar uma consciência. Eu vou ver como eu posso lidar com ninguém se preocupa. Mas eu acho que o que há um compromisso. Ah, eu tenho que fazer é. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso. Não funciona assim, bom. Então, como funciona? Eu tenho que se formasse gradualmente até ele. Tem esse nível de desacos entre nós. Antes de eu me disparaço. Escure-me, listen. Tem algo que você não entende. Eu não tenho tempo. Eu sou o presidente da União Europeia, que é o maior e maior União Europeia da toda a África. Por causa do dinheiro que nós controlamos, do dinheiro que nós generamos na União Europeia. E eu sou o presidente. Eu sou o presidente que se senta sobre esse monte de dinheiro, como o presidente da União Europeia. E, de repente, esse idiota está fazendo planos para me levar o governo como o presidente da União Europeia, dizendo que eu não sei. Eu quero que esse plano de Deus para parar. Espera, deixa eu te perguntar uma coisa. Desde que esse homem é seu amigo, por que não permitir ele levar o governo de você? Desde que os membros da União Europeia querem ele. Não, não. Lizzy, você tem cometido uma abominação por isso que você disse agora. Como você pode dizer isso? Você sabe como desculposo é que um todo o meu, de um um o fogo, de um o shadow, foi retirado de todos os seus filhos, para que um idiota que se tornou relevante por derrubar dinheiro, se tornou a desculpa. Neste lugar, onde nós vamos esconder? Onde? Eu não disse isso. Eu desculpso. 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 Eu du silence. Eu desculpso. Eu desculpso. Eu desculpso. Eu desculpso. Eu recebes de ti o mês antes que você recebe sua pausa. Então você não vai até pagar por causa de uma excursuação de uma outra. Bem, um trabalhador merece seus wages. E no tempo, também. Você vê? Você vê que eu disse que você é diferente? Sir, você é diferente. Você é muito bom, mãe. Sir, você é tão maravilhoso. É tudo bem. 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 Desculpe, desculpe-me. Eu estava muito preocupada. É tudo bem. É tudo bem. Ok, então. Então, eu vou continuar o trabalho agora. Ok. Ok, senhor. Obrigado, senhor. Sim. Você vê que você está aqui? Eu não acho que há alguma coisa estranha sobre a solicitação. que você está aqui. Você não está? Sim. Eu quero dizer, você sempre foi muito gentil para eles. Além disso, você sempre foi apoiado por essa reunião. Então, não há nada errado. Sim. Um, Okoro. Eu não quero ele ser desgraçado de oferta como assim. Quem é Okoro? Que é isso? Quem é essa mulherdia? Isso? Não, okoro. Eu não pertenço em sua reunião. Mas, às vezes eu só sinto e perigado como ele chegou a essa posição. Porque eu sei que há aqueles senhores de que Rhodes terão queira. Não é ele, não é ele. Talvez ser um homem talento mesmo. Talvez ser um homem quequer esse tipo. Talvez ser um homem. Tira-se. Talvez ser uma mulher. Som também ser um homem. Como ser um homem. Ou ser um homem poder. Isso é um understatement. Esse cara é... O que é? O que é? Ele tem um bom lado. O que é bom? O que você está falando? Por favor. De qualquer forma, você escolheu meu apoio. E isso? É uma honra para um grupo como esse para vir para você para apresentar uma honra uma honra de request. Se você acha que você pode fazer, vá para não pensar. Mas se não, deixe-se que você não pode carregar suas responsabilidades, e não por causa do que seu amigo ou o que você acha. Eu estou apenas pensando sobre meu relacionamento com ele. O que relacionamento? O que tem que fazer com isso? você entende? Então, não é um problema. Além disso, ele conhece que ele não conhece que ele não conhece o post. Você estava em seu próprio e eles fizeram você uma honra. Hum? Sim. Você tem um ponto. Eu sei. Mas... eu deveria olhar para ele. Há várias outras formas. Há muitas. Eu não sei. Eu sei. Mas, ele não tem que ir para você. Você tem que ir para você? Eu sei. Eu sei. Minha mãe não gostou de meu amigo. Eu sei. Eu sei. Ele não vai vir para esta casa. É apenas minha decisão. Ei! Por que você não gosta de meu amigo? Eu não disse nada. Enquanto, apenas pense sobre isso. Pense sobre isso carefully. E truste-se muito bem. Eu já disse que eu vou falar. Ok? Vai ser amanhã. Sim, amanhã. No marco. É o way? O que é isso? Vamos lá! Ei, pão! Não vamos na minha casa? Vamos lá, vamos lá. Eu estou muito desculpado por uma corte notícia, mas eu pensava que seria melhor em um dia como dia, quando as nossas mãos não estão livres de negócios. Eu não tenho nenhum problema com isso. Você sabe, minha casa é simplesmente sua casa. Você pode vir qualquer hora que você quiser. Obrigado. Bem, eu estou esperando para você falar de novo, mas eu não acredito que você nunca vai fazer. É sobre isso, a nossa trade union. Eu vim para nós tomar uma decisão sobre como a lidar. Eu não sei o que você quer dizer ou o que você quer fazer, meu irmão. Eu acho que é muito difícil de entender por que nossa trade union, eles me tratam assim. Depois de três anos de serviço. Mas a verdade é que eu não posso me torcer por eles. Eu sei que você é um líder muito bom. Eu sei que você é um líder muito bom. Então, eu me lembro por que eles me acordam um dia e tomam essa decisão. E não é como se alguns são para você e alguns são contra você. Não. Eles parecem todos cantar o mesmo. E isso é porque eles dizem que eles estão procurando um homem credível para ser o seu presidente. E você é o que eles encontram. Oh, come on. Don't talk like that. Você é um líder credível. Eu acho que há mais para isso. É por isso que eu vim para nós falarmos. Eles me dão três formas de acessar o offer. Então, isso é uma guerra agora. Eles vão te forçar você para acessar o offer? Para ser o senhor? Justo assim que eles querem me forçar do meu office? Eles estão pleando. Na segunda semana, eles estavam todos à minha casa. Todos os membros executivos estavam pleando. Udibandu, esses pessoas estão sendo muito consciente. Eu não sei por que eles estão fazendo isso. Considerando a forma que você está fazendo dinheiro todo mundo. Você está fazendo dinheiro todo mundo. Quem quer que você tenha como o senhor? Nerva. Sincere, meu irmão. Nerva. Essas pessoas estão com o que eles podem conseguir de você. Okuloka. Ser um homem não é só para ter muito tempo, mas para usar suas palavras. É mais para mais responsabilidade. Então, o que é o problema? O que é você? Eu não só quero esses caras lidar com você, então é por isso que eu venho para nós encontrar um meio-terrâneo para que ninguém seja mentira ou desgraçado. Você me faz me rirando quando você está falando assim. Você me faz me rirando quando eu não quero dizer nada sobre isso porque eu já aceitava o meu fato. Os mesmos que eu sinto diligente por anos que eu apenas me wake up one morning e diz que eles não querem me. Eu não sei por isso. Eu não quero que eu questione o seu decisão. Eu não sei. Eu não sei o seu dinheiro. Eu não sei o seu trabalho. Então eu não sei o que eles são. É isso porque de minha mulher? É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Eu não sei se ter uma coisa de concern para eles. Minha take on isso é se eles decidem ter você como o senhor, por favor, meu irmão, vá para aí e aceitá o seu offer. Sinceremente, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu entendo que isso é de seu coração? Claro, isso é de meu coração. Porque eu acredito se você está lá como o senhor, então eu sou o que está lá. O que está lá? Bom, eu vou aproveitar. Eu quero esperar até o fim das três semanas que eles te dão, antes que você aceita essa offer. Por que você pediu isso? Porque eu conheço essas pessoas. E eles sabem como nós valoramos a nossa amizade. Por fazer essa offer para você, eles querem terminar. E se você aceita o que eu disse e espera até o fim das três semanas, antes que você aceita essa offer, você não deu a notice que você não estava em um horroar para acabar essa amizade. Mesmo que você está esperando, eu também quero que vocês acessem a ter uma decisão de ter a opulaka retirada da ofisade. Não é como se eu eventualmente decidir novamente voltar para a sua office. Não, mas quando você lhe diz isso, você pode fazer eles entender que você valorar a nossa amizade. Diferente. Você tem um ponto. Eu acho que eu vou deixar isso até o fim das três semanas. Eu posso confortável fazer isso. Não é isso por que eu disse que você é o melhor? Eu sei que você vai concordar. Eu sei que você vai concordar. Eu não acredito que você está dizendo isso. Eu só disse que esse homem quase me viu da forma que ele me levou. Então, você disse que ele viu você. Você pode entender que o que você está dizendo é de não importância? Isso não é relevante. Eu quero que você vá falar, por favor. O que eu estou dizendo é que você poderia me dizer que ele estava vindo. Então, eu poderia coadir meus movimentos. Eu não sabia que ele estava vindo. Eu tinha que saber quando ele estava quase aqui. Escute-me. O importante é que ele não viu você. Então, você pode entender que o que você está dizendo não é importante? Eu quero que nós planejamos. Eu quero que nós falamos. Não, cara. Eu estou só cansada disso tudo. Eu gostaria que isso tudo possa vir para um fim. Para que eu possa sair desse país. Eu não posso continuar a viver esse tipo de vida de hide-seque. Exatamente, meu ponto. Agora, nós temos apenas três semanas. Três semanas para executar o plano que nós temos. E depois, você vai sair desse país. Por que? Três meses? Três meses é tão 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 tão. Can você ouvir você? Você é o que me disse que você não pode esperar para sair desse país. E, de repente, você é o mesmo que me diz que três meses é tão 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 tão. O que está acontecendo com você? Listen para mim. O que é que você está dizendo que você está aceitando essa offeria para ser o senhor da União. E é o que eu quero que você está. Não, 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 não. Você tem três semanas para ativar. E eu vou te dizer, você deve... Leis meus livros. Você deve ativar antes de três semanas. Ele decidiu ter aceitando essa offeria? Eu sempre sabia que ele ia aceitando. Só que eu não sabia o tempo. Mas hoje, ele confirmou para mim que nas próximas semanas, ele vai aceitando essa offeria. Eu tive que dar meu apoio porque eu sabia que ele teria sido destruído completamente por ele. Ele teria feito o nosso plano. Isso significa que... Eu tenho que fazer tudo mais rápido. Isso é o nome. Fazer tudo mais rápido. Agora, escutei-me. Se você puder executar nosso plano mais rápido do que imediatamente, ele vai ser apreciado. Fazer tudo mais rápido. Fazer tudo mais rápido. Sleeve comigo. E depois... E depois eu digo que eu estou pregnant. Ele não vai funcionar em três semanas. O que é o plano, B, Boss? Por que você me dá essa impressão que seu cérebro está com papo? Não vai ser o que você está dizendo tudo mais rápido. Escutei-me. Você é o que deve ter comeu com algo. Que maldito é para destruir-me. Ele está para desluxir-me. E você tem que ter comeu com algo. Eu quero que seu nome seja drague-me para que ele possa ir de secundação. Você tem que figure out algo para fazer. Algo que vai fazer ele ir de secundação. E você tem apenas três semanas para fazer isso. Agora, se você não pode ter comeu com algo tangível, para que ele possa ter comeu com algo. Isso significa que eu não tenho nem razão para chamar você meu Lazy e meu Jezebel. Eu sou simplesmente seu Lazy. Quem você vai enviar para Las Vegas, Bolivar? Eu não sou uma Jezebel e eu nunca vou ser. O que seja. Mas você deve ter comeu com algo que me faz me acreditar em nada. Primeiro. O que é que você está jogando? Eu fui para a boutique. As meninas me disseram que a madame está na supermercada. Agora eu estou aqui. Você disse que a madame foi para a boutique. Então, um todo o do mundo, você me tornou como um ropa-líntona. Onde está a madame? Ela está aqui hoje? A madame estava aqui hoje. Mas ela estava aqui hoje. Mas ela estava aqui hoje antes de noite. Mas ela estava aqui hoje antes de ir para a boutique. Não, não, senhor. Ela não disse nada. Ela só pediu para nós cuidar do shopping. Mas talvez ela tenha uma emergência. Uma emergência que a amanda não me pode dizer? O que a amanda disse? Mas ela está aqui hoje antes de ir para o dia. Mas ela está aqui hoje. Eu não acredito em qualquer coisa que ela disse, eu simplesmente não consigo conectar com a história dela. Então, por que não ir para casa? Ou você ainda quer ir ver a outra mulher? Quem sabe? A história dela pode ser mais engraçada. Eu já consegui ver ela hoje. Deixa eu terminar o que eu comecei. Eu só... Eu não quero desistar o pastor de novo, porque ele disse que minha filha está sempre lidando com o homem. Não há como ele pode invocar a poder de Deus. Não, madame. Eu não acho que ele não está entendendo o pastor muito bem. Ele está preindo para ela, apenas como ele está preindo para todos. Eu acredito que Deus vai responder ao seu momento. Eu não sei o que fazer. Minha filha está vivendo sob a influência de suas forças espirituales. Ela fechou os olhos e os olhos. Eu não sei o que fazer. Madame, continue para ela. Eu acredito que Deus vai finalmente mostrar por que Ele é Deus. Deus é Deus. Ele não é homem. Decido com a naturally. Ele é homem. Ele, ela é homem. Ele diz... Então... Você está indo para eles. Por que você está achando por que ele deixou? Por que você achou que eu vou dizer que você tem isso? Porque você é uma mulher como eu. E muito tempo de coisas acontecem. E muita coisa aconteceu. Algumas coisas aconteceram. E eu preciso solução. Uma coisa estranha como... Your inability to have children You know I thought yours was different I never knew you were unable to have children What are you talking about? My friends asked why I left They all thought I was crazy My parents in particular were mad at me No one understood what I was going through No one could believe that the man I got married to Was not whom everyone believed him to be My dear I strongly believe Udubondo Is a member of a deadly occult So many strange things that I cannot even talk about What happened in that house One of which was my inability to have children It was medically proven that I could conceive And Udubondo could father a child But We were unable to have children So I went as far as Getting someone to impregnate me Just in case the medical reports were not right What happened next was the last straw Why are you asking me that kind of question? Are you no longer my wife? Why were you resisting in the first place? You finally have what you want I want to sleep I want to sleep Oh my god Oh my god Oh my god Another man went into me and I got pregnant Something told me to avoid Udubondo I resisted him for three months Giving him excuses whenever he comes to me But that night My resistance got broken I allowed him in And that was it I lost the pregnancy Oh my god I didn't know prophets to tell me my husband was A compromised man So I left So you got married after you left his house It was a tough decision For Udubondo allowed me access to money Real money I told myself the truth Money is not everything I left all the money and riches And moved on with my life Look at me now I have three children One couple of men of mine Madam Chatter I want to ask you a question When you were in Udu's house Did you encounter any strange woman You know Você é uma mulher engraçada que provavelmente disse que deixou a casa. Uma mulher estranha? Sim. Não, eu não. Eu senti que alguém estava me assistindo em casa, mas eu nunca encontrei ninguém em pessoa. Como eu disse, tantas coisas estranhas aconteceram em casa. A lot. 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 Those are angry women. I have told you how I sent them away. You of all people should know that they can fabricate anything just to make sure our marriage fails. Why did you even go to them? Why are we unable to have children? We've only been married for three years. Have we not seen our doctor? Emeka, with what I heard today, I don't think we will have one even if we spend eternity together. Really? I wonder what those angry birds, those daughters of Jezebel have fed you with. See, you have to admit it was a mistake going to them first. Look, they want your marriage to fail. Don't you get it? I am so worried. I'm so worried the worry is going to drive me crazy. Sweetheart, you don't have to worry. What should matter to you is that you have a husband who loves you, you have enormous wealth to take care of anything you need, you have comfort, and very soon children will come. I want you to be happy all the time, because the Bondo man of Onichado has you covered, baby. Do you know the problem with most of you, man? You believe once you have gone down with a woman, you can always have her whenever you want. Oh, come of it, pretty. I am not one of such men. I don't have that belief. The truth of the matter is, whenever I remember the wonderful moments we've spent together, I feel in my spirit, in my soul, that you are the one for me. Can't you say, you're still drinking beer? Am I not the one that taught you how to drink it? What makes you think you can have me for gifts? Have you forgotten what you did? One thing they say for sure is permanent, and that is change. The one sitting before you heard is a different person from the one you used to know. That one was a monster, but this one is a monk. Please give the monk a chance to prove his love to you. I'm a woman who has seen it all. You cannot weaken me with your classless lines. Did you say classless? Throwback. Remember all the wonderful moments we spent together? When we traveled to the Belizean Island, even when we traveled to Cape Town. And I sure do, you can't remember why they still call me. What would you lose on a Cape Town? Come on, think of it. Give me a chance. Sir, it seems as if you have forgotten. We have 80 million lire worth of Liz in the Fort Way House. No, Liz. I haven't forgotten. I was only waiting for the right opportunity to dispose of the kids. I think the opportunity is here. There is this age of four in Main Line that can sell them off in one month. Age of four? I don't know him. Okay. Ask each other to investigate him and do me a memo on that. Okay. Thank you. All right. Thank you very much. Thank you. To give them credit to you and to come and see you, sir. So, what is this thing you want to discuss with me? Because that yesterday, I, when I... It's like something fluid to my eyes. Sir, please don't you help me. Just help me, sir. Thank you, do what you want. Just, sir, please. Just use your head to my eyes. It's too cool. No, better take some water and wash it. It'll be more effective. No, sir. No, sir, have you heard that? No, sir. Oh, sir! You have no food, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, no! Oh, sir, yes, sir! No, sir, no, sir! I'll do that right! Stop it, go! Mr, sir! No, sir! Please! Stop it! I'll do that right! A Russian arriscou rallider Para children A톨 jeans Fique para tudo Fique para tudo A Russian arr problematic Para 謝謝 Eu não sei por que você não vai comigo. Você pode ser muito desigualdante. Eu pensei que você disse isso. Eu não estou viajando para a cidade. Eu vou chamar ele. Eu melhori ele quando ele chegará. Tudo bem. Eu vou cuidar de você quando eu vou sair. Eu vou. Tchau. 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 O que é isso que eu tenho para você? For real? Oh meu Deus, que é minha garota! Eu tenho uma garota de 2 por 7, mano! Eu tenho uma garota de 2 por 7, mano! Oh, realmente? Isso é muito bom! Isso é o Cosmos Show! Eu gosto de você! Oh, minha Lizzy, minha Cheia! Minha Jezebe, minha everything! Você sabe, eu nunca sabia que você era tão assim. Você é tão maravilhoso! E eu estou impressionante com você! Eu te disse! Eu te disse que eu ia entregar, não é? Você disse! E você executou o plano de uma maneira perfeita! Eu estou muito impressionante com você, meu Deus! Então, o que está acontecendo no mercado agora? O que está acontecendo no mercado? O que está acontecendo no mercado? Não só no mercado, mas em todo o mercado! O que está acontecendo no mercado! O que o mundo de todas as pessoas tentou É! Ele está usando o mercado! Ele está usando o mercado! Ele está usando o mercado! Muito desculpe. E deixa eu te dizer algo que já está planejado. Amanhã, nosso local Ando Light newspaper vai publicar. Eles vão publicar as quantidades que nunca tinha publicado antes. Eu preciso destruir esse homem. Quem é o mundo tenta me deslux no mesmo mercado que a flutuado? A Bahia de Eko? Ou a Bahia de Easy? Ou a Bahia de Easy? Então, todos os nossos principais objetivos, a União, o que eles dizem? A Bahia, essa União que surgiu, me deu a oportunidade de lidar com o Bando. A verdade é que eu sempre queria destruir esse homem. O Bando é Easy, Easy. E por que esse local? Esse hotel não é sobre ele taking a posição de você na União. Listen, meu querido. O Bando me destruiu. Ninguém me respeita mais. porque do que ele fazia mais com a coisa que o Bando não me deixava fazer. Por que ele fazia mais com o Bando. E você imagina que um idiota realmente tinha a chance de me olhar em frente. Ele me dizia que meu tempo foi expirado. E que o Bando é agora o Bando é o mesmo. Esse é o tipo de insultos que eu continuo me trazia. E eu me tivesse perguntado. Por que, neste mundo, permitiria esse idiota de funcionar livremente? Com o que aconteceu? Ele será forçado a retratar a sua casa, onde ele vai esconderia e me daria o espaço para funcionar livremente. Como eu era. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Confia os membros daqueles. Eles não vão parar de fazer nada em robininho. Eu lhe perdo. Eu trai os membros daqueles. Não. Por que você diz assim? Ele não precisa mostrar a crítica ao doido que veio destruir a mim. Eu sou a mafo. Eu sou a mafo. Ele é a mafo. Nósomos atrapados desta terra. O que você diz? Liro que quer ir lá, vai ser o pessoa que irá lá, o que você diz? Eu sou uma verdadeira para ir lá. Então, agora que o hotel está terminando, eu posso ter meu ticket para Las Vegas? Oh, Lizzy, por que a rocha? Meu nome é Okulaka Milid Yobu, meu pai é quebrou na terra. Escute-me, eu sou um homem com contas, um homem que se senta em uma montanha de dinheiro. Eu não estou com você. Meu prometo é enviar você para Las Vegas, Bolivar. Eu sou convidado para você. Não se preocupe antes que você diz que você está aqui, você vai lá para Las Vegas, onde você vai encontrar alguém que vai rockar você. Você quer que eu acredite? Embeca, como eu acredite? O que você me faz? Eu me parece como seu filho? Quando tudo está em uma data de situa, tudo está em uma data de pessoas. Você vai me aceitar a perceber. O que é isso? Isso em uma data de situa, não está a garantir que isso está verdade. Eu não sei. Como eu acredite? Como eu acredite? Como eu acredite? Como eu acredite? Embeca? Embeca, porém? Porém? O que eu acredito para deserar esse ato de vocês? Por que você quer que eu escutei minha face? Por que você quer que eu escutei minha face? Por Deus, por que você quer que eu escutei? Por que você quer que eu escutei com outra mulher? Não em uma maneira tão tão difícil. Eu não sei por que você está ficando muito difícil, acredita-me. Como? Eu nunca escutei com você? Por que eu começaria agora? E em uma maneira tão 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 difícil? Essa pergunta deve ser sua. Essa pergunta que você me perguntou agora, deve ser sua, Emeca? Por que você me escutei e por que você me escutei com essa maneira? Eu estou tão desculpada para dizer a lista. Suda. Suda. Camus. Eu deveria saber que essa mulher veio com a missão. Por que você não me escutei? Por que você não escutei? O que eu tenho feito para todos? Poderiam ser os filhos de seus filhos? O que eu tenho feito? Kudubanzo, você não tem que me dizer. Eu já sei. Mas a pergunta aqui é... Por que isso aconteceria? Eu sou tão perdido como você. Essa garota veio como alguém que precisava de um trabalho. Eu quero ser uma pessoa que me deu um trabalho. Eu quero ser uma casa, eu quero ser uma casa. Eu deveria usar minha sensação para saber que ela estava aqui na minha missão. Eu não sei porque isso aconteceria, mas... O que é isso aconteceria? O que é isso aconteceria? como um homem. É verdade que as notícias estão no lugar, mas eu acredito que com o tempo vai morrer. Não deixe que isso me desculpe. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Para a União, todos estão pagados. Eu decido que deixe o seu trabalho para você agora, após essa situação de desculpe. É muito entendido. Não tem problema. Na verdade, meu irmão, isso é o menos de todos os problemas que eu tenho. Eu agradeço você por vir. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deixa eu ir agora. Eu não vou abrir meu negócio. Deixa eu ir para você ver. Deixa eu ir. Eu vejo você depois. Meu irmão. Eu vejo você. Obrigado, meu irmão. 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 O 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 meu irmão. Agora, diga-me. Agora que ele fez isso, o que ela fez? Por que estamos discutindo isso? Por que? É muito claro. Essa lavoura foi contratada por alguém para fazer o que ela fez. Jair. É exatamente o que eu acho. Ela foi contratada por quem? Oudu aqui é o que nos ajudará. Eu não sei. Oudu. Quem você ofendou? Exatamente minha conclusão. Eu não posso pensar em ninguém. Se você me perguntar... Essa garota não precisava de um trabalho. Quando ela era uma pessoa, ela era um agente, criada apenas para essa missão. Mas essa é muito certeza. É claro? Senhoras e senhores, eu não sou tão preocupado com o que as pessoas dizem ou pensam como eu sou sobre a forma como a esposa está reagindo. A esposa? A esposa é natural. Não, 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 não. A esposa é sobre a esposa. Ela está tentando sair. Oudu, eu sei que isso é uma coisa muito séria, mas eu acredito que sua esposa deveria acreditar. A esposa que ela conhece o tipo de homem que ela se casou. A esposa é o que nós estamos falando. Oudu, não deixe a reação de você. Ela não vai para onde. Eu conheço as mulheres. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou falar. Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou falar. Eu vou falar. Ela não vai para onde. Não deixe isso, não. Não deixe isso. Eu vou falar. Eu vou nos dar. Eu vou casar. Eu vou casar. Eu vou falar. É uma coisa mais uma coisa. Eu não sei. Eu vou falar. 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 Eu vou dizer. Então você conhece suaometria. Eu vou falar. For crying out loud. O Tupontu é um muito rico. Ele pode ter o mais e mais infelizioso que ele deseja. Então, por que ele está tão longe para ser um comum comum? Eu não estou dizendo que nós deveríamos pautes para ele quando se trata de relação com mulheres. Mas nesse caso, não. Sim, eu estou contando para você. Então, o que aconteceu? Um dos conflitos de contrapalhadores, ele viu isso. Outra pessoa viu isso também. O que você está falando aqui? Você acha que é fácil? Eu acho que eles acreditam que eles têm visto o que eles disseram. Mas você precisa ouvir seu esposa parte da história. Isso é um setor. Você precisa estar por seu esposa. Você precisa ouvir ele. É mais fácil dizer que eu não posso viver com esse tipo de mal. Não se preocupe. Isso vai passar. Tem uma palavra que diz isso vai passar. E eu acredito que isso vai passar também. É só um tempo de vergonha. E tudo vai esquecer. E tudo vai acontecer. Uau. Wow. Meu nome é meu amigo. Eu não acredito que você está usando esse desguiço. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu estava falando todos os dias. Você não levou meu curso. Por quê? Porque eu estava ocupado. Eu estou muito desculpado. Eu vim aqui para pegar um leco e tirar algumas mensagens que eu tenho. O que você poderia fazer com que você não pudesse perguntar um pouco e dizer o meu telefone? Você percebeu como isso foi difícil para eu andar na rua? Eu vou fazer isso. Oh! Não sei o que você quer. Essa é Lizzy. Essa é a Lizzy que eu te contei. Oh. Por que ela está aqui? Venha, venha e senta. Por favor, faça-se confortável. Eu acho que você está certo quando você disse que você está ocupada toda hora. De fato, você está ocupada. Realmente, realmente, ocupada. Eu não sei. 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 Ela não é nada. Tudo está controlado. Você precisa ir. Hon. Nada acontece. Não. Baby. Essa é a bebida não é tão básica como você disse. Como? Eu quero dizer, você precisa de seu jogo. Antes de ela te enlouca com desculpabilidade. Não é o presidente. E você só enfrenta o que você está preocupada? Deixe-nos para lidar com o que você está preocupada. Nessa. Nada. Nente agora? Não é possível. Estou quase enfatado. Existem muito. Uma segunda 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 partir A CIDADE NO BRASIL 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 Ele não vai deixar sua casa por nada. Então, se você quiser, eu vou voltar para minha casa. Muito obrigado. Volte para sua casa, por favor. E cuidem dos seus problemas. O que aconteceu com esse cara? E lembre-se, nós temos uma reunião na internet. Espero que você assista. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Desculpe, senhora. Você não pode ver com ele porque você não tem uma reunião com ele. Eu te pedi, por favor. É muito importante ver com ele agora. Por favor. Desculpe. 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 This is why I came back. You're a nice man. You do not deserve that kind of treatment. I am sorry. You're sorry? You are sorry? Do you know what you did to me? Do you know what your actions have cost me? Elizabeth, why did you do it? Sir, I came back here because you're a nice man. I can do anything to change things. I could not sleep. My conscience troubles me day and night. Men with your kind of heart are in short supply. You don't deserve this kind of treatment. I ask you, why did you do it? I worked for someone, sir. I was hired to do this. But please, sir, do not ask me who. I just want to save your face if I can. But don't ask me who, please. I do not know how you intend to save my face. But knowing who is responsible is more important to me. Sir, please, I stand the risk of losing my life if I do this. Please, I beg of you, sir. Don't ask me who. Please. Are you sister? But with the way she pleaded, I decided to forget about it. Hey, I just don't get it to do. She should at least tell you who she worked for. She owes you that. So I can know who my enemies are. Exactly. Look, since she has decided to come out clean, she should do that completely. Do you know that the person that set you up like that can even murder you? She says she stands the risk of losing her life if she tells me who this person is. What of your own life, would you? Look, I just don't get it at all. I don't buy the idea at all. There is something that I want to understand myself. Are you confirming that this girl is ready to come and tell the public that everything was a setup? Oh, yes. Since that's the only way to redeem my face. She volunteered to do it on her own. I think we have to pursue that. Exactly. That is the only way for it. P.S. said I have to speak. She needs to be persuaded. Exactly. Exactly. Oh, it's you. Lizzie, as you have made up your mind that nobody will ever see you at home during the day. Therefore, I came to this part to wait for you this night because I know you must surely use this part. What for? What do you want? Are you not tired of your other women? Don't deviate, please. What brought me here this night is way bigger than my insatiable love for women. Lizzie, you know yourself that I am not gay and I will never ever become one. I surely will not stand here to discuss your social choice. Don't. Don't provoke me by attempting to leave. What have you been up to lately? Entirely my business. Don't you think one of them is actually my business? What do you mean by that? Lizzie, I told you that your papers to Las Vegas will be ready by the end of the week. Why the rush? Why the betrayal? Why are you bent on destroying all the things I already set in motion? Why? I guess you're talking about my visit to your friend. Anyway, I could not, I could no longer hold it. Because you saw me with other women? Lizzie, you know how I place value on our relationship. You know how I regard you. And this is why I have already perfected plans to send you to Las Vegas Boulevard where you are going to blow. Are you not aware of that? My confession was not about the mission to Las Vegas. Really? It equally had nothing to do with women. So, can you be lenient enough and tell me what your confession was all about? It was all about my conscience. I could no longer hold it. I was troubled. Your friend does not deserve that. He's a nice man and you know it. Within the short period of time I was there, he showed me so much care. I equally saw him do same to other people. So, a woman who works closely with me suddenly is talking about conscience. So, because of that, you would rather betray me? No, 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 no. You are the one that betrayed your own friend. And I was a very big fool to have taken part in it. I allowed you to use me for your evil and selfish goals. Have you heard that his wife is at the verge of leaving him? Oh, thanks to you. Congratulations. Lizzie, you are singing. Lizzie, you are singing. Because I asked you a question and you have not answered it. Would you rather betray me? I will not mention your name. I promise you that. I have already told him and he has agreed. Let me try to present this picture clearly because it is obvious you don't even know what you are into. Lizzie, you are going to call a press conference where you are going to tell members of the public that you were hired by a man. You are not going to mention his name to bring down your former boss. Have you ever bothered to have an imagination of how stupid you are going to look in the eyes of the people? Have you? That is the least. The least I can sacrifice for a man as nice as him. Ross, you should take a leaf from him. You should borrow a leaf from him, really. Try to be nice like him instead of trying to pull him down for nothing. Now, Lizzie, I love you. And you know that I love you. Lizzie, we have a relationship. Something we have built over the years. Are you not going to destroy everything that we have built over the years? Something that dates back as long as I can't even remember? For the sake of that same friendship, I have decided to try. Just to try. Not implicate you in any way. I think I have to leave now. No, no. The way you are sounding, it appears as if you have already made up your mind on what to do. Yes, I have. I have. I will do it. That means you are not, despite my pleadings and everything, you will still go ahead and betray me? I will do it. Yes, I will. Despite my pleadings and my bailings? I will do it. Really? Yes, really. Probably. Good night. Good night. Good night. Lizzie, I never wanted to end you like this. Because I value the love we shared. You caused it. And here you are. Dead. Whatever happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Whoever coined that saying was absolutely a sin. Idiot. Based on Las Vegas. No, Anway Milo. No, you want me to raise my hand? The last time was going on, that's the other day of the gift. I want to come out. Go. Ay, come on, Sester. No, you are not going on. No, no. You are mad. I'm not saying. I thought that. You slapped me. This man has caught himself by brother! There allows a fool like you to stay in the south sand. It's not coming and it goes out. Go. Olha! Vérifia! Vérifia vai aqui! Não vá me ensinar! Vérifia! Vérifia! Vérifia come out! Não vale para você! Vérifia! Vai com você! Não vou ganhar ciê-los! Vérifia come out! Vérifia você vai comEM... Vai com você! Vérifia! Subtire! 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 O que você está fazendo aqui? Onde você pode te chamar para meu companheiro? Você está falando como uma mulher malha! Eu sempre conhecia que você é uma mulher malha! Mas você pode vir para o Nishado para mostrar como mulher você é? Não tem respeito para você? O que você está fazendo aqui? E o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui? Olhe o animal que você está fazendo aqui! O que é animal? Eu não vim aqui para gastar tempo! Eu vim para congratular você! Como? Como? Mãe... Mãe finalmente morreu! Você não vai ser feliz agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você temварado a Deus! Casa! Called you on the phone and you refused to talk to us. So the sickness claimed mama's life. I hope you are happy now. Okuroka, I hope you are happy now. You, you are a devil. You are a heartless soul. You want to lucify itself. But I tell you something. You, you will rot in hell. And all the vultures will fix all your soul. But, Ima, Ima, you are a devout. For every wickedness that you show to us. Especially to mama. BIAWA! Ima! Ima! My mother is dead? Come back here! Come on, come on. Ima! Hey! Welcome, Tiji. You are a devout. Ima, 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 Ima. Ima, 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 Ima. Ima, Ima. E aí! Olha! Olha! Nathias, o que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Eu vou te dizer que você está aqui. Yo! Opolo... No resto da vida, não todos terminam ao mesmo tempo. Alguns começam primeiro, alguns começam segundo, alguns começam terceiro, alguns começam terceiro. Descartes, meu irmão. O que é isso? Porque o Cassio Vio? Olha aqui. Ocorum, o que me fazia que a gente kill os dias. Um minuto, você está com alguém, possivelmente rejoicendo e tendo um bom tempo. E no próximo momento, a pessoa está desculpando. Desculpando por sempre. Ocorum, se desculpem aqui. Se desculpem aqui. Se desculpem aqui. Olá? Olá, senhor. Isso é Lise. Lise, como você está? Você não chegou ao... As we planned the other day. Eu espero que você está bem. Você está muito forte. Quando eu falo para você, eu estou criticamente doente. Doente? Você teve um acidente? Da noite até que eu estava chegando e fazer publicamente um alasmento, eu estava em um choque de meu caminho. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado. que você tenha gostado. Eu vou te dizer com quem você está. 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 Então, quem está ele? A minha amiga. Ocorroga. O que? O que? O que? Eu vou te dizer com quem você está. de como popular você está entre as pessoas e de como a União iria refletir ele com você. Foi você? Udu, o que disse ela? Foi você? Não me diga que você está ouvindo agora, Guadiga. Calma! Udu, fala para nós, o que é isso? O que disse ela? Tudo bem? O que disse ela? Poder você acredita que o Okuraco estava sentindo contra mim? É uma mentira! Ele até teve um golpe para conselhar o crime. Você acredita isso? Você conseguiu a essa altura? Okuraco? Você? Oh, meu Deus! Você conseguiu a essa altura? Você também? Você não? Não, Okuraco. Eu sempre conheço que você nunca gostou do que o que? Porque chegar a essa altura é bastante absurdo. Como você poderia? Mesmo você? O que está acontecendo com você? Onde está ele? 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 Ei! 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 Eu espero que você esteja pronto para falar e fazer o necessário. Ou você quer que a gente dê um tratamento especial? Por favor, eu não concordo que eu vou falar. Por favor, não me dê, não me dê um tratamento especial. Eu já expliquei para você que eu tenho perdido minha mãe. Minha mãe está no momento que ela precisa falar. Porque ela não é melhor. Eu pedi. Meu filho, meu filho, Quando eu terminar com você, você vai vender todas as casas e começar a vida de novo. Para ajudar os pobres, você não vai. Para ajudar os pobres, você não vai. Vem, não vai. Não vai, não vai. Mas se derrubar com os homens como Deus, você vai morrer. E합니다! Eu acredito que Deus está oferecendo você. Atualmente alguns homens... Por favor. Concordo com Deus. É difícil pinned- Nowadays mas os homens próximos tenham no poder. Pedição tudo nas as casasckenidas, por favor. Se deterosto de제ir nossojuk. Por favor. Qali por covid. Eu tenho medo de me ter me perguntaram como se afirou. é minha culpa, ele não gosta de dar para mim? Por que ele faz isso? Bom, o bom é que a verdade já está em open. Então, a Deus. Se eventualmente o cidadão se liberou, por favor, se torne o relacionamento. Por favor. Por favor, o que é a situação com ele? Bom, os seus negócios já estão fechados, e seus filhos estão tentando fazer o que ele tem, e tentando fazer 50 milhões de reais para o kidná-pasar de manifesto. Ah, o que? Isso é triste. Só Deus sabe quem está atrás disso. Eu prometo que ele venha de sair dessa vida. Por que você não tem cuidado com os outros. Eu não acho que é só os outros, mas ele também tem sido backstabido. E eu sei que o fim da justiça é que se você vem para a vida, você tem que ir para a vida. Ele tem que ir para a vida. Ele tem que ir para a vida. E é isso que o problema é. Exatamente. Ele tem uma relação muito severa. Ele tem que ir para a vida. Sim. givenis-se dosblores que fica. Eu prometi, não eu? I told you that I don't want to see you here when I return Who let her in? It's to my house Who let her in? Look at her Look at her I don't know they see anybody now See her, see her there Why did you let her in? I don't see anybody Are you blind? Look at her there Madam, see I don't forget this morning Nobody I opened for Nobody I don't for me Nobody I don't for what? I don't see anybody Please, please Look at her Look at her Look at her there Madam, I say Madam, I don't see her now Are you blind? Madam, I don't forget this morning Nobody I don't for me Leave 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 before it is too late Leave Now You can't get her Madam, I get her Hey Hey Help Mother 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 Ty O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?